E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Essa luva aí tá zicada, Saulão. Tá nada. Vai dar uma merda, né? É nossa. Vamos porrar, chat, caralho. Ai, quiser sim. Tá vendo, mano? Um profitezinho bem trabalhado da GUD, velho. Agora chegou. Hum, veio bem desgastada, clã. Ah, vocês querem do mesmo jeito, não querem, não? 1.600 conto, como é que não querem? 0.3800. Mano, peraí. Essa faca existe um mundo de estar no top float. 0.3800. Ih, top 2 do mundo! Top 2 do mundo, velho. Tem overpay, velho. Tem overpay como se fosse uma fio de testes, tá ligado? Não é um overpay sinistro. Não é um overpay sinistro. Tá lá, velho. Tem seu charme, né? Tem seu charme. Ganhamos a luvinha top 2 do mundo e eu vou sortear para vocês de sorteio relâmpago. Existem 573 luvas. A que a gente pegou é a top 2, pô. Deu bom demais. Tipo, Saulão, tem um overpay gritante? Não creio que tenha um overpay gritante. Inclusive, eu posso conferir o overpay dessa luva. É, não tem overpay nenhum. Porém, olha só. Ela tá 0.3800. Não tem overpay aqui no CS Money. Então, tem overpay aqui. É um item legal, velho. É um item legal. É como se fosse uma fio de testes. Ela vale mil e tantos reais. Eu vou sortear para vocês. Quem ganhar vai ficar com a luva top 2 do mundo, velho. Tá sendo vendida por 291. E nem a nossa é 0.0. A do cara que ele tá vendendo aqui é 0.3803. A nossa é 0.3800. Isso aqui em dinheiro real. Obviamente, dinheiro real. Quando a gente fala em skin, em valor de skin, normalmente a gente coloca 30% acima. É uns 1.800. Dá um 100, 200 reais de overpay. Mas é indiferente. Quem ganhar vai estar com uma skin top 2 mundial no inventário, velho. E quem quiser depositar no CS GONET aí, cupom SOIT, 40% de bônus. E a gente gastou 70 dólares pra pegar essa luva. 2.47. 7 tiros de 10 dólares. Tá lá, velho. Tá lindo, tá lindo. Deixa eu ver. Vou tentar pegar mais uma skin pra vocês aqui. Uma Survival Crimson. 20 doll nela. Ai, baby. Foram 3 tiros que não vieram. 4 agora. E aí, peitou. 50 doll nela. Não veio. Mais 50. Não veio. Mais 50. Tem que vir agora, mano. Veio. Ok, ok, ok. E ainda saímos no lucro, mano. A gente ainda saiu no lucro, mano. A gente tava com um saldo de quanto antes? 600, né? 600, mais ou menos. Saímos bem, saímos bem, saímos bem. Tá good, velho. Duas skinzinhas aqui pra gente fazer sorteios pra vocês. Uma Handwraps Slaughter Top 2 do mundo. Coisa linda, coisa maravilhosa. E uma Survival Crimson Web de quase 300 dólares, mano. E o 658. Um sorteio legal. Deixa eu ver como que é o nome dela. Caralho, nem parece veterana de guerra, mano. Caralho, olha essa teia aqui bonita. Caralho, mano. Se você falar que isso aqui é veterana de guerra, eu vou falar. Tu tá maluco. O único desgaste que tem nessa faca é esse risco aqui, ó. De fora a fora, ó. Que foi na hora da fabricação lá. Deixaram a prensa. Deu uma prensada ali. Mas, mano, fora isso, a faca tá linda, mano. Tá maluco. Quem quer ganhar essa faquinha aqui, clã? Ué, tá falando aqui que essa faca é do sapo aqui, porra? Mas é minha. Eu peguei dele, site. Tem que atualizar, tem que atualizar. É a top 51 do mundo, velho. Top 51 do mundo. Tá lá, mano. Pegamos duas skins legais, velho. Aí, clã. Tá lá, um profitezinho bem do good. Pegamos uma luva. Top 2 do mundo pra sortear pro chat. Pegamos uma faca. Que é veterana de... É fake veterana de guerra. Porque de veterana de guerra ela não tem nada. Top 50 e... 51 do mundo, alguma coisa do tipo. Pra mim, isso aqui tá coisa linda. Quem quiser depositar aí no CSGONET, utiliza o cupom SORT. Você depositando usando o cupom SORT, você participa desses sorteios que eu tô falando. Que são os sorteios relâmpagos. Por exemplo, hoje, na live de hoje, é uma Huntsman Tiger Tooth de R$2.700,00. Então, todo dia que você depositar, dá uma conferida na live, twitch.tv.saulo, se a skin... Se o depósito seu não pode participar de um sorteio relâmpago legal. Olha só essa Huntsman que legal dentro do CS2. Ela tá muito foda no CS2, mano. E além desses sorteios relâmpagos todos os dias, tem um sorteio principal, que é o sorteio mensal. De uma AK Gold Arabesque, que já passou dos R$30.000,00, a gente falava lá. Ah, AK de R$24.000,00, já tá mais de R$30.000,00 essa AK. Mais cinco facas Doppler. Então, participa aí, sorteio mensal pra quem depositar usando o cupom SORT, fechou? Deixa o like aí no vídeo, vai! Deixa o likezinho! Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então, não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Desmaluquice doideira. Olha o meu saldo no CSGonete, clã. R$4.800,00! Mas eu tenho uma explicação, guys. Todos os dias eu sorteio faca de R$2.000,00. A média é de R$2.000,00. Ontem foi R$3.000,00. Tem dia que é R$1.500,00. Ontem foi R$3.200,00, né? Foi uma boa. Então, eu preciso abastecer o meu estoque de sorteio. Então, a minha meta é essa. A minha meta é pegar skins pra fazer sorteios, velho. R$4.000,00. Aí tem a taxa do Ethereum, né? R$3.428,00. Que usando o cupom SORT no CSGonete, virou R$4.800,00. Cupom SORT que dá 40% de bônus. Então, 40% de bônus, R$4.800,00. Então, a gente tem mais ou menos aqui, clã, R$1.400,00 de bônus, mano. Eu vou começar abrindo as caixas grátis. Vamos lá. Na calma. Na calma. Caixas grátis. Vamos ver quanto a gente consegue chegar nas caixas grátis. Vamos lá. E, mano, eu vou de passo em passo aqui, viu? E, mano, eu vou de passo em passo aqui.